Salve, rapaziada, lá tão quente, mano, e um Grêmio mal, cara, um Grêmio muito mal dessa vez, que foi envolvido pelo time Cruzeiro. Ah, o time do Cruzeiro é podre! É um podre, mas com vontade. Ai, olha as dez primeiras rodadas, dá pra ganhar tudo e brigar pelo título. Calma! Ei, o Campeonato Brasileiro não é o Campeonato da hoje. O time do Grêmio tá em construção, ainda é insuficiente e tem que contratar. Olha pro banco de reserva aí. Galdino ou Gustavinho? Ou Gustavinho e Galdino, a sequência do que sabe, vai ser a mesma coisa. Não tem, o Grêmio tem que contratar. O time é insuficiente pra gente tentar brigar pelo Brasileiro. Não sonha! Ei, te liga, pera, mas... Tá um time do Grêmio mal, bem abaixo. O ataque do Grêmio não criou nada. O ataque do Grêmio nada. Olha as poucas oportunidades que teve errando, os golzinhos que não podem errar. O meio campo do Grêmio procura ser. Meio campo do Grêmio procura ser sumido, desaparecido. Deixou o ataque morrendo de fome. Os caras lá morreram de fome porque o meio campo do Grêmio não criou nada. Sistema defensivo do Grêmio vazando, o Cruzeiro brinca. O time ruim do Cruzeiro, mas o time ruim com vontade. Brincando de errar gol dentro da goleira, porque tava vazando, mas o Luzinho dentro da goleira, os caras não fizeram. Graças ao Chapecó, digo pra ti, Chapecó pegando muito. Eu não vou nem entrar no detalhe lá do Adriel, porque o seguinte, o foco é um jogo muito mal do Grêmio. Depois de debate com o Adriel, um joguinho do Grêmio muito mal. É uma falta de atenção, pum. Um gol esquisito, um gol de xerepa que bate aqui, vai, meu. Se é aquele gol de videogame que se tu tá jogando com parceria, tu diz, não, valeu. Esse gol feio, eu nem vou comemorar. Bá um gol sem querer que bate ali. Bá um Grêmio muito mal, bem abaixo, digo pra ti. O Grêmio tem que melhorar. E além de melhorar, tem que contratar. É insuficiente. O banco de reserva do Grêmio é muito fraco. Não dá. Se lesionar, não tem ninguém. Bá, tu tem que substituir, porque tu saiu atrás do placar meu, não tem ninguém. O time tem que contratar urgente, porque senão é o seguinte, campeonato brasileiro não é o campeonato gaúcho. Depois não adianta vir, não, ouvir assim, ah, meia de tabela tá bom. Ah, nós estamos vindo da série B, tá bom, não dá nada. Não, não vem com essa. Eu quero o quê? Eu quero ser campeão. Ou quero vaga na Libertadores. O time tem. Tem que jogar um pouquinho mais. É só contratar também. Não é tipo pra ti. Tudo nosso e nada deles. Antes morto que o Vermelho Moranguete, cagadera. Eu sei que tu treme. Itália e Grêmio.